Olá, eu sou o Vezentino e na aula de hoje eu vou falar a respeito de alguns conceitos básicos da geografia, que são espaço, território, região, paisagem e lugar. Muitas vezes os alunos confundem esses conceitos todos. Então, uma maneira muito boa de começar uma aula é colocar desafios para os educandos refletirem. Por exemplo, por que a gente não fala em espaço brasileiro, fala em território brasileiro? Por que a gente fala em regiões do Brasil, mas não o Brasil como uma região e nem o Brasil como um lugar? Esses são desafios importantes para o aluno pensar a respeito das diferenças entre esses conceitos, que muitas vezes são confundidos. Espaço é o conceito mais amplo de todos e, ao mesmo tempo, o espaço deve ser entendido junto com o tempo. Tempo e espaço são conceitos inseparáveis. A gente pode dizer que tudo que existe se situa no tempo e no espaço. O tempo, quando as coisas ocorrem, o espaço é onde. Esse é o espaço em geral, abstrato. Entramos agora na questão do espaço geográfico, que é um espaço concreto. O espaço geográfico é a superfície do nosso planeta, o planeta Terra. Então, nós podemos dizer que o espaço geográfico é composto por dois elementos principais, que são, primeiro, a sociedade humana e, segundo, a natureza. Então, o espaço geográfico é fruto de uma ação humana sobre a natureza, modificando-a, construindo coisas. Portanto, abrange o mundo todo, a superfície terrestre, que se encontra dividida em países ou estados nacionais. O espaço geográfico, evidentemente, tem escalas. E uma coisa importante é não confundir a escala geográfica com a escala cartográfica. A escala cartográfica é quantitativa e a escala geográfica é qualitativa. É lógico que o qualitativo também depende do quantitativo. Então, a escala geográfica não é apenas 1 por 200 mil, 1 por 1 milhão. Ela pode ser dividida de acordo com uma figura, onde a gente tem, primeiro, o lugar de vivência. Depois, a gente vai ter o nosso município, a gente vai ter a região do país onde a gente vive, o território nacional, depois a gente vai ter uma região do globo no qual o nosso país se situa, por exemplo, a América do Sul. Depois, a gente vai ter a escala global, como se diz, que é toda a superfície terrestre. Então, escalas geográficas vão da local até a global, que são as duas escalas, digamos, extremas, a menor e a maior de todas. Mas, evidentemente, que tem várias outras escalas intermediárias. Vamos entrar agora na questão do território. Por que nós falamos mais em território brasileiro e não região brasileira? A não ser que a gente esteja falando, logicamente, nordeste, mas não o Brasil como um todo. Território, ele é uma parcela do espaço geográfico apropriada. Ela tem limites, ela tem fronteiras. Não existe território sem fronteiras, sem limites, não existe. O território sempre é uma parcela do espaço geográfico apropriada por um sujeito. Portanto, tem que ter um sujeito. Por isso que a gente fala em território do Brasil, dos Estados Unidos, que é o território do Estado Nacional. Assim como também se ampliou o uso do termo território, pode-se falar em outros territórios ou territorialidades. Territórios femininos, territórios afro-brasileiros, territórios indígenas. Mas sempre o território tem que ter essas duas coisas fundamentais. Que é um sujeito, é um território de alguém, sempre. E os limites ou fronteiras, aonde termina o território. O que é a região? A região sempre é a parte de um todo. Não existe uma região isolada, sozinha. Ela sempre parte de um todo maior. Então, a região é a divisão de um espaço em áreas menores. Por exemplo, a gente pode colocar para os alunos um desafio de como é que você pode dividir o seu município ou o seu bairro. Quais são as áreas que você detecta. E isso seria, digamos, regionalizar o seu município ou o seu bairro. Então, a região vem de uma regionalização que é um processo de dividir uma certa área, um certo espaço, em partes menores. Essas partes menores, evidentemente, têm que ter traços em comum, alguma coisa em comum. E uma região, como eu já disse, nunca existe sozinha, mas é a parte de um todo. Por isso que se fala em, digamos, divisão regional do trabalho, integração regional, disparidades regionais, etc. Já que a região sempre, repito, pertence, é parte de um conjunto maior. Ela se articula com outras regiões. Então, nós podemos falar em regiões brasileiras, por exemplo, Nordeste, Amazônia, como podemos falar em regiões do mundo, por exemplo, Oriente Médio, América Latina, Europa, América Anglo-Saxônica, África Subsaariana, que são regiões do globo. E o que é lugar em geografia? O lugar em geografia é um espaço menor, onde nós vivemos, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, onde nós conhecemos as pessoas. É um espaço com o qual nós nos identificamos. Então, é o nosso lugar. Então, o lugar pressupõe uma certa vivência, pressupõe uma certa identidade local. Isso aí é a ideia de lugar em geografia. Portanto, é algo que faz parte de uma escala geográfica, a escala menor, né? E, ao mesmo tempo, tem um elemento de identidade, de identificação com o lugar. Um elemento subjetivo. Paisagem é aquilo que a gente vê no horizonte, por exemplo, na fotografia. Ou se a gente sobe num mirante, observando a cidade ali embaixo. É a paisagem. A paisagem pode ser mais natural quando a gente olha apenas uma floresta, uma área relativamente intacta, sem muita ação humana. Mas a paisagem normalmente reflete uma ação humana, uma ação antrópica sobre a natureza. Então, a gente vê campos de cultivo, a gente vê diques barrando os rios, a gente vê edificações, cidades. Isso aí é a paisagem. A paisagem, portanto, ela reflete uma ação humana sobre a natureza e aquilo que a gente vê. O que é paisagem natural? É praticamente uma complementação do que eu já expliquei. Só que é uma paisagem identificada mais pelos elementos da natureza. Daí a gente poder falar em grandes paisagens naturais do globo terrestre, as paisagens temperadas, tropicais, desérticas. É um conceito ligado mais ao olhar, aquilo que aparece quando a gente está olhando. Então é isso.